Com preço e tem que ser solução Eu queria um fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de Acari Ele disse que na feira pelo preço de um puxão Eu comprava geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É, sim, lá em 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 Acari Ah, existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande e nela você sempre passa com É recabar, gaspilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo ele dava sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É, sim, lá em 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 Acari Já levei o meu avô pra mostrar que eu não mico Ele foi no troca-troca da barraca do chassi Meu avô trocou as calças, meu avô trocou o cinto Meu avô trocou cueca e trocou até o fim Quando eu voltar na feira, meu avô tem de novo Ele está tão satisfeito que já quer trocar o uro Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É, sim, lá em 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 Acari Preste muita atenção no que agora eu vou falar Se você tem transação, a cariça vai achar Se levar algum dinheiro, maloca a merca Põe no bolso, no sapato e o resto na dueta Porque lá tem gente boa e malandro A doida tu já meteram com o otário O morro do Pocobá, tudo isso tu encontrando Papua, louca em mim É molinho de acharela na feira de acari Ancim, lá em我也 Ancim, lá em我也 Ancim, lá em我也 Ancim, lá em我也 Stop的啦 A CIDADE NO BRASIL